O que é isso? 500 anos. Eu construí o templo. Agora é mais grande em escopo. O que você tem que fazer, bude? Eu vou chamar de Deacon No-Neck. ... 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 Whisper I am the black wind I'll be goddamn God damn God damn Nigga, did you just heal? I like killing these You have some cheap tricks First try, baby I